Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal pessoal. No vídeo de hoje a gente vai tá revestindo, tá? A nossa escada aqui que a gente... Que nós não, a que o David fez, né? Como eu já tinha mostrado pra vocês. E a gente vai aproveitar e já vai revestir aqui esse corredorzinho que dá acesso à casa da minha irmã, como eu falei pra vocês. A gente até já começou umas peças aqui, ó gente, que é pra ver como que a gente vai fazer. A gente tá pretendendo começar dessa parte aqui. Por quê? Que aí libera a passagem pra minha irmã e ir lá pra casa dela. Então o David vai começar... A bola e a bola? É, a bola. A gente vai começar fazendo daqui inteiro, né? Porque aí ele consegue fazer essa fiada toda até lá. E o lado de lá ficar sem piso. Por quê? Porque aí dá pra eles passarem. Porque isso aqui, gente, de um dia pro outro já pode pisar. Né, David? É, não. Já dá oi. Dá oi, Té. Té? Dá oi, Té. Dá oi. Aqui é brincar, gente. Vai lá. Então, gente, a gente vai aproveitar e vai fazer isso, tá bom? Aí a gente tá aproveitando o mesmo piso, que esse piso aqui a gente usa ele pra outra coisa. Mas resolvemos usar ele aqui. Então vocês nos acompanhem aí, tá bom? Desde já, já não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal, curta e compartilha, tá bom? Então bora lá. Tchau. 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 Olá, gente. Um outro dia por aqui. Gente, eu vim mostrar pra vocês aqui que o David já fez essa rampa, tá? Ele tá colocando aqui no degrau, ó, ele já colocou a rampa aqui e já colocou essa primeira peça aqui. Gente, acabei não conseguindo gravar pra vocês aqui, porque andou chovendo muito aqui esses dias, então ele fez aos poucos, ele fez primeiro um lado, depois fez o outro, então tava muito ruim pra gravar. Eu vou tentar gravar pra vocês um pouquinho, ele adiantando aqui nos degraus, tá? Mas se eu não conseguir gravar, gente, porque o tempo já tá fechando, gente, ó. Não dá pra vocês verem, mas já tá fechando, já tá querendo chover de novo, então eu acho que eu não vou conseguir gravar hoje de novo, porque não vai dar pra ele colocar. Mas a gente vai ver... Passar o carro. Mas a gente vai ver se consegue, né, gente, adiantar, porque já era pra estar pronta essa escada. Mas devido ao mau tempo, ele não conseguiu terminar ainda. Ele só adiantou essa parte aqui pra poder liberar a passagem pra minha irmã, ainda falta ele terminar ali em cima. Ele vai rejuntar aqui hoje primeiro, porque por conta da chuva, gente, ele tá com medo de soltar essas peças, né? Então pra não correr o risco de soltar, ele já vai rejuntar. Mas aí eu gravo pra vocês qualquer coisa, ele rejuntando um pouquinho. E depois se der, eu gravo mais um pouquinho do degrau aqui pra baixo ele revestindo, tá, gente? E aí Tchau. 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 Pessoal, dei uma paradinha aqui pra mostrar pra vocês, gente, o que chegou pra mim, gente, olha isso. Chegou, enfim, gente, a minha cartinha do Google AdSense. Tô muito feliz, gente, muito feliz. Pra quem tá no YouTube começando, sabe qual que é a importância dessa correspondência pra tá chegando, tá? Coloquei essa reguinha aqui na frente pra tampar o meu endereço, tá, gente? Pra mim não me expor mais, tá, muito. Enfim, gente, tô muito feliz e eu queria compartilhar com vocês, gente, esse momento aqui. Nossa, não tenho palavras pra agradecer assim, porque até o momento foi graças primeiramente a Deus e depois de Deus a vocês, gente, que tão me ajudando aí a conseguir trabalhar na plataforma, subir na plataforma, ser reconhecida, tá? Então, assim, eu quis compartilhar pra vocês, não sei ainda como que funciona, gente, só que eu sei que eu tenho um número de código, um PIN, né, e eu tenho que digitar na minha conta do Google AdSense. Eu vou ver direitinho como é que faz aqui, mas eu queria compartilhar com vocês, gente, esse momento que eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, e quero agradecer imensamente a cada um de vocês por terem me ajudado a chegar aqui. Porém, gente, pra poder começar a receber, a gente precisa de ter mais visualizações. Infelizmente, o meu canal não tá tendo muita visualização. Às vezes até tem bastante visualizações em alguns vídeos, mas as pessoas não curtem, não comentam, não se inscrevem. Então, gente, eu quero aproveitar esse momento aqui de alegria e pedir pra vocês, quem não se inscreveram, que de repente curte algum vídeo meu, se inscreve, me ajuda, curte aí meus vídeos, deixa um coraçãozinho nos comentários, não precisa nem vocês escrever nada, se vocês não quiserem, porque eu sei que tem gente que não gosta de comentar. Mas, gente, se vocês me ajudar aqui, pelo menos se inscrevendo, curtindo os meus vídeos, vai me ajudar bastante, porque o YouTube vai começar a recomendar mais os meus vídeos, né, gente? E eu vou conseguir ser mais reconhecida aqui na plataforma, tá bom? Então é isso, gente, eu quis só dar uma pausa aqui pra compartilhar com vocês esse momento aqui, gente. Vou guardar essa cartinha aqui com todo carinho, que é a minha primeira cartinha que eu recebi, de que sim, gente, está dando resultado, aos poucos, devagar, mas está dando resultado, e eu tô muito feliz por isso, gente. Obrigada muito, agradeço muito pra cada um de vocês por tudo isso. Eu abri a minha conta no YouTube, gente, em 2015, mas eu comecei a gravar vídeo dia... O primeiro vídeo que eu postei foi dia 18 de julho, se eu não estiver enganado, de 2022, tá? Então vai fazer dois anos aí que eu tô postando vídeos, né? Por isso que eu falo pra vocês que é um processo, assim, demorado, e que a gente precisa muito da ajuda e da colaboração de vocês inscritos, que é graças a vocês que a gente consegue ter trabalhado dessa forma aqui com a internet, né? Graças a vocês inscritos, quando vocês se inscrevem, curtem, comentam, compartilham, é que a gente começa a crescer aqui no YouTube, tá? Então, tô muito feliz, gente. Não tenho palavras aqui pra descrever a minha alegria, tá bom? Tá bom?